Olá, muito boa tarde. É você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando o Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, sempre com um novo tema. E hoje vamos falar do sono do bebê, porque o sono do bebê é fundamental para que o seu desenvolvimento seja saudável, não é mesmo? Entender como ele pode ajudar ou atrapalhar a vida da criança é muito importante. Ao contrário do que a gente pode pensar, a questão não é só dormir a noite toda, mas entender como funciona o sono infantil. Há uma média de horas que os pequenos precisam dormir de acordo com a fase em que estão. E é claro que existe uma variação de criança para criança, mas a gente reuniu aqui então alguns fatores importantes de se atentar quando o assunto é o sono dos bebês. Então, quem conversa com a gente, quem conversa conosco sobre este tema é a pediatra Raquel Souto, que é muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata. Carioca, carioca. Carioca, carioca. Para falar do sono do bebê, né, doutora, que é importante não só para a criança, mas também para a saúde das mães e pais, não é mesmo? Tudo bem? Tudo bem, Renata. Obrigada mais uma vez pelo convite, realmente. O sono é importante para casa, tanto importante para o desenvolvimento da criança, quanto para a sanidade mental da mãe e da família de um modo geral também. A queixa com relação ao sono infantil, ela é muito comum nos consultórios, doutora? É muito comum, muito, muito. E eu falo o seguinte, que na nossa especialidade como pediatra, a gente não tem muita informação com relação ao sono, por melhor que seja a sua residência. Então, é o tipo de assunto que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, que a queixa é muito grande. O que é normal quando se trata de sono infantil? Então, eu espero que até o final do programa as pessoas tenham noção do que é a normalidade, né? Porque, assim, às vezes as pessoas acham, não, meu filho acorda três, quatro vezes na noite. E não é tão normal, dependendo da idade. Aí, acho que no decorrer do programa isso vai ficar um pouco mais claro, porque a gente vai pontuando direitinho. As queixas com relação ao sono do bebê, elas são mais evidenciadas no puerpério? Sim. Eu falo o seguinte, primeiro que a mãe está recebendo um ser que ela não conhece. É uma adaptação. É uma adaptação. É uma adaptação da mãe. E, assim, tem toda aquela questão do puerpério, mudança de corpo. E tem um bebê que chora. E, assim, ele chora, ele chora porque ele tem uma necessidade. Ele chora porque ele se irrita, porque a fralda está molhada, ele chora por N motivos. E a mãe também chora porque está naquela fase de adaptação que não se adaptou a nada, praticamente. Então, nessa fase, a queixa de sono é muito grande, porque a gente tem uma privação de sono. Fora que é amamentação, tem que ser amamentação exclusiva, inclusive à noite. Então, assim, é bem complicado. Todo choro do bebê é uma queixa, doutora? Todo choro do bebê é uma queixa. Então, assim, eu sempre falo, não deixa o menino chorando. Que, assim, tem uma versão mais comum que fala, não deixa o menino chorar para ele acostumar. Na verdade, quando você deixa uma criança chorando, você mostra para ela, meu filho, fica quieto, não se manifesta. Mas, assim, às vezes ele está chorando porque está com frio, está chorando porque está com fome, está chorando porque a fralda está molhada. Todo choro do bebê é uma manifestação que ele tem. Tanto que o choro é irritante. Por que esse choro é irritante, desesperador? Justamente para isso, a natureza é tão sábia que ela faz esse choro realmente bem irritante para, tipo assim, não ter como não ir acudir. É normal nessa fase, doutora, a criança trocar o dia pela noite? Aquela criança que dorme o dia inteiro e a noite não dorme nada e aí acaba cansando, esgotando, principalmente a mãe? É super normal. Quando a criança está dentro da barriga da mãe, não tem dia, não tem noite, não tem fome, não tem frio. Tudo que ela precisa está ali ao dispor dela. Quando ela nasce, que ela vem para o mundo, ela não sabe o que é dia, ela não sabe o que é noite, ela sabe que incomoda. Então, assim, ela pode dormir durante o dia, ela pode dormir durante a noite. É comum trocar o dia pela noite, super comum. E assim, a gente vai tentando ajustar. Agora, a rotina nesse primeiro mês, a gente não consegue ter. Então, não tem como melhorar nesse primeiro mês o sono do bebê. Nesse primeiro mês é complicado. O que a gente pode fazer é não colocar manias. O que eu falo manias? Do tipo, a criança só dormir na bola, naquela bola de pilates, a criança só dorme no carrinho, não. Variar os tipos de, as formas, na verdade, e ter uma rede de apoio. É extremamente importante que a mãe tenha uma rede de apoio, que o pai participe, que a avó participe, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, que isso dá uma calentada aí durante o percurso. É extremamente importante. Há uma possibilidade de realizar uma rotina do sono no primeiro mês de vida do bebê? Eu falo que o primeiro mês não tem como ter rotina. A rotina, se você quiser implementar uma rotina no primeiro mês, eu falo que assim, a gente tem mais frustração do que qualquer outra coisa. A gente consegue mais ou menos colocar uma rotina com quatro meses. Rotina de tudo. Agora assim, a gente pode tentar colocar algumas coisas no mesmo horário, mas assim, que isso não seja ali, sabe? A ferro e fogo. Tipo, não, às seis horas ele tem que tomar banho às sete horas, vai estar dormindo, porque a criança não sabe nem o que é dia, nem o que é noite ainda. Então assim, essa rotina no primeiro mês é extremamente complicada. Quando há a possibilidade de implementar então uma rotina do sono, da mãe começar a tentar criar uma rotina, mostrar para aquela criança que, de certa forma, né, porque eu acho que é impossível, que existem horários, períodos. Como que é possível? Quando começa tudo isso? Assim, desde quando nasce a gente pode tentar ajustar alguma coisa, mas rotina mesmo, de horário, botar seis horas, sete, é a partir dos quatro meses. A partir dos quatro meses a criança já tem um desenvolvimento mais adequado para a gente colocar uma rotina, rotina de banho, rotina de alimento, rotina de sono. Trabalhar tudo isso na cabeça da mãe, é possível trabalhar isso ainda na gestação, Então, doutora, esse preparo ele deveria acontecer ali enquanto a mãe faz o seu pré-natal? É um trabalho que deveria ocorrer antes desse preparo das mães, dos pais, para lidar com esse novo ser, com essa nova rotina, com essa mudança na vida da família? Com certeza. E eu falo sempre o seguinte, que é muito importante que se tenha uma consulta pré-natal pediátrica. Porque é nessa hora que a gente fala para a mãe, olha, é normal que seu filho não durma, é normal que você tenha uma dificuldade de amamentação, é normal, é normal. Porque, assim, geralmente as pessoas se comparam, né? Uma mãe se compara ao bebê da vizinha, ao bebê do irmão e não se compara à criança. Cada criança é uma criança. Até na mesma família, né? Até na mesma família. O primeiro e o segundo filho podem não ser iguais. Exatamente. Então, se você já estuda isso quando você já está gestante, lendo livro, vendo outras fontes, porque sem fonte a gente tem imensa. Então, assim, quanto mais informação que essa mãe tem, uma informação de qualidade, ameniza muito essa situação. O sono do bebê é tema do nosso programa de hoje. Você de casa não ceda e iremos para a primeira pausa, que é bem rápida. Já estamos de volta hoje falando sobre o sono do bebê com a pediatra Raquel Souto, aqui no nosso Viver Bem. Há pouco falamos aí sobre a implementação de uma rotina. Não é possível ou não implementar uma rotina nos primeiros meses de vida do bebê? Algo complicado, né? Mas há um processo de adaptação. A doutora Raquel está aqui nos dando dicas. E eu quero saber agora da doutora se existe algum método ou treinamento de sono. É possível? Existe isso, doutora? Eu falo o seguinte. A gente vê no mercado inúmeras coisas que falam. Vendo que seu filho vai dormir em tantos dias, um treinamento de sono, mas assim, a criança já nasce pós-graduada em sono. Ela já sabe nascendo dormir. Há gente que começa a colocar diversas manias na criança e começa a ter problemas futuros. Então, assim, não existe um treinamento. A gente tem que estimular que a criança durma. É um pouquinho diferente. Então, assim, ela já nasce sabendo dormir. Então, assim, é importante que a gente estimule a criança a dormir sem treinamento, sem... não tem fórmula mágica. É o dia a dia. Até porque quando ela nasce, ela não sabe nem o que é dia, o que é noite. Então, como que você vai intitular um treinamento numa criança que não sabe nem se é manhã, se é de tarde, se é de noite? E esse é o tema cercado de mitos e verdades. Eu queria convidar a doutora Raquel aqui para o nosso plasma pra gente pontuar, então, e trazer aí o que é mito, o que é verdade, quando falamos do sono do bebê. O primeiro item é o primeiro... a criança para dormir à noite não deve dormir de dia. Mito ou verdade, doutora? Super mito. Assim, você tem uma diferença do sono do dia e do sono da noite. As crianças que elas não dormem de dia, elas ficam extremamente irritadas e o sono noturno não flui muito bem. Então, assim, é importante que as crianças durante o dia, elas tenham suas sonecas, dependendo da idade, com a durabilidade de manhã à tarde, pra que à noite ela tenha um sono mais profundo e mais duradouro. Então, essa questão do tipo assim, ah, a criança não vai dormir de dia pra dormir de noite, isso é totalmente mito. Então, toda criança pode dormir de dia que vai dormir de noite também. Pode e deve. O que, assim, a gente não pode fazer, tipo, deixar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que já é mais próximo do horário da noite, propriamente dito. Mas, assim, a soneca de 2 horas, logo depois do almoço, no meio da manhã, é extremamente bem-vinda. Certo. Então, próxima afirmação na tela. Tudo bem, cochilar na cadeirinha do carro ou musical? Eu falo que isso aí é metade mito, metade verdade. O cochilar na cadeirinha musical, aquela que balança, e na cadeirinha do carro, pode, mas sob supervisão. Por quê? A gente tá vendo aí, de uns tempos pra cá, uma quantidade importante de acidentes nessa cadeirinha, e às vezes até crianças que vão a óbito por asfixia posicional, que a criança, às vezes, ela não tem esse desenvolvimento e fica muito pra baixo e acaba tendo, ocasionando uma asfixia que a gente chama de posicional. Então, assim, pode sim, e até bom, porque vamos supor, quando a cadeirinha tá no... a criança dorme na cadeirinha do carro, ela faz aquele sono, aquele cochilo curto, aquela soneca curta. Então, é bom, porque, assim, não tem muito tempo de sono, mas descansa. Mas, assim, sob supervisão. Sempre ficar atento. Sempre ficar bastante atento. Próxima afirmação na tela do Viver Bem, cama compartilhada prejudica o sono do bebê. Então, novamente, é um mito e é uma verdade, é mais ou menos. Eu falo sempre o seguinte, com a questão da cama compartilhada, a gente tem um filme novo chamado Frozen, que tem uma parte do filme que é muito interessante, com que a mãe coloca a criança pra dormir. E as pessoas falam assim, nossa, mas é ruim aquilo ali? E, assim, se você vê a plenitude que as crianças estão naquele momento, quando a mãe tá ali, aquele apego, não é possível que a gente ache que aquilo seja ruim. Entendeu? Assim, agora, o ruim da cama compartilhada é quando a criança é recém-nascida, a mãe está exausta e bota todo mundo na mesma cama, numa cama alta, e a criança ali vai crescendo, quatro, cinco, seis meses, às vezes pode cair. Então, assim, nessa questão a gente tem que ter uma certa atenção. Mas, assim, a cama compartilhada em si não é ruim. Eu falo o seguinte, se a cama compartilhada pra mãe, se dormir com a criança, com a mãe, pra mãe tá bem, tipo, ela consegue dormir adequadamente, pra ela não ter nenhum incômodo, tudo bem. Só toma cuidado pra criança não cair na cama e ter acidente. Certo. Próxima afirmação na tela, aqui do Viver Bem, falando sobre sono infantil, sono do bebê, não tem problema pegar no sono vendo TV. Isso é um mito, porque tem problema sim. A televisão, ela estimula muito a criança. Então, as crianças que adormecem vendo televisão, elas têm um padrão de sono mais irritativo, um padrão de sono com despertar mais vezes. Então, assim, tem problema assim e não é adequado. Próxima afirmação na tela. Criança que não dorme o suficiente fica agitada. Muito. E, assim, por isso até eu falo, não deixar a criança dormir de dia totalmente furada. É importante com que a criança tenha cochilos durante o dia pra que ela durma bem à noite. Então, assim, essa questão de criança não dorme o suficiente, fica agitada, fica. Porque, assim, todo mundo com sono é não funcional. Até um adulto, né? Até um adulto. Que não dorme bem também, não produz bem. Não produz adequadamente. Certo. Próximo item na tela, então, sobre sono infantil. Quanto maior é a idade, menos horas de sono são necessárias. Isso. Até se puder, bota aquela tela do horário de sono. Que, assim, as crianças, elas têm, geralmente, quando nasce, é tipo 16 a 18 horas de sono. Conforme elas vão crescendo, diminui a quantidade de sono total. E com mais sonecas. Aqui, ó, recém-nascido. De 0 a 3 meses. O ideal é o que tá no azul, mais escuro. Então, com 0 a 3 meses, o ideal é que a criança tenha a quantidade de horas de 14 a 17 horas. E o de 13 a 11 a 13 é aceitável. E o de 18 a 19 também. Tem umas crianças que são mais espertas e umas crianças que são mais sonecas. Então, assim, essa é uma tabela de sono, que ela vai pela idade. Um exemplo, uma criança de 1 ano a 2 anos. A gente acha assim, nossa, meu filho dorme muito. Mas nessa idade, eles precisam, pro desenvolvimento dele, dormir 14 horas. Então, assim, é normal que eles durmam de dia e é normal que eles durmam à noite. É aceitável. Então, assim, é bom até que as pessoas tenham acesso a essa tabela. Essa quantidade de horas é de um sono seguido ou distribuídas durante o dia? Distribuídas durante o dia. Na verdade, assim, são 12 horas contabilizando com a soneca do dia e à noite. É total. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Na verdade, essa é uma recomendação do Instituto do Sono. É uma recomendação internacional que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai junto com eles. A Sociedade Americana também tá baseando nisso. Então, assim, é um contexto. São as sociedades inteiras defendendo isso aqui. Muito bem, estamos entendendo um pouquinho o sono do bebê. Tema de hoje aqui no nosso Viver Bem. Você de casa não ceda aí que a gente volta em instantes. Muito bem, já estamos de volta com o tema de hoje falando sobre o sono infantil. Há pouco, né, nós pontuamos aí alguns dos mitos e verdades e a gente continua então com as afirmações pra esclarecer o tema de hoje pra você de casa. O terror noturno significa o mesmo que pesadelo, mito ou verdade, doutora Raquel? Mito. O terror noturno, a criança ainda está dormindo. Ela acorda chorando, super inconsolável na noite, só que ela ainda tá dormindo. Ela tá numa fase do sono que ela não tá despertada, assim, ela não tá acordada. O pesadelo é diferente. O pesadelo, a criança sabe, a criança pontua pra você o que ela sonhou e ela já tá acordada. Então, assim, no terror noturno, a nossa orientação é que mesmo a criança não acordada, a gente tente acalentar e botar ela pra dormir de novo. Que ela fique mais sossegada e volte a dormir. O pesadelo não, a criança já tá acordada. Próxima afirmação na tela do Viver Bem. É preciso silêncio total enquanto o bebê dorme? Não. Na verdade, não é preciso silêncio total. O ideal é até que a criança se adapte ao barulho da casa, aos sons da casa, ao som do passarinho, da empregada, da mãe, da cozinha. Então, assim, essa questão de fazer um sono, um silêncio pleno, pra que a criança durma, não é legal. E à noite, doutora? À noite é silêncio já a maioria das vezes. Às vezes, então, assim, à noite não tem problema. Agora, durante o dia, é rotina normal da casa. A criança tem que estar dormindo com a rotina normal da casa. Certo. Próxima afirmação, então. Luz acesa atrapalha o sono. Mito ou verdade? Verdade. A luz acesa atrapalha o sono. Na verdade, a luz, ela inibe um hormônio chamado melotonina, que acaba inibindo, que é o estimulador do sono. Até a luz do celular. Às vezes, quando você tá colocando a criança pra dormir, se o celular toca, que você pega o celular, que você tem aquela tela, a luz, aquilo ali já afeta. Então, assim, se for pra ter alguma espécie de luz, que seja uma luz azul ou aquela luz amarela, já que se você não tiver... Ah, não consigo achar uma luz azul. Que não seja a luz de LED, que seja outra luz da cor amarela, que ela favorece um... Assim, não é que favoreça melhor. Não é tão ruim. Mas, assim, o ideal é não ter nenhuma luz. Inibe a produção da melatonina durante toda a vida, né? Isso. Durante toda a vida. Durante toda a vida. Certo. Próxima afirmação na tela. Após o primeiro mês, não é necessário acordar um bebê que dorme à noite. Não é necessário. Na verdade, se após o primeiro mês, o bebê dorme durante a noite, a gente tem que agradecer aos céus, não contar pra ninguém. E, assim, se a criança está dentro do desenvolvimento dela, dentro do ganho de peso dela normal, não tem problema nenhum a criança permanecer dormindo. Não tem uma... não há necessidade de interromper esse sono pra que a criança seja alimentada? Não há um intervalo mínimo de amamentação? Tem. Na verdade, assim, são seis horas, né? A gente não deve... à noite. Não deve passar de seis horas. Mas, geralmente, nessa idade do primeiro mês, dois meses, mais ou menos, eles não passam essas seis, sete horas. Então, assim, já é da biologia da criança, já é do desenvolvimento da criança. Então, à noite, geralmente, começa às onze, eles dormem mais cedo, tipo sete, oito, acordam, mamam e voltam a dormir. Então, assim, agora, você acordar, não. Não há necessidade. Não há necessidade. Se tiver dentro, ganha um ponderal adequado. Penúltima afirmação na tela do Viver Bem. Se a criança não aparenta cansaço, ela não precisa tirar um cochilo. Não precisa. Se ela não tem... não tá expressando pra você, não tá irritada, não tá chorosa, tá normal, você não precisa botar a criança pra dormir. Não precisa. Não precisa forçá-la, isso. Você não precisa forçar. Agora, tem algumas crianças que elas estão com muito sono, mas que elas não mostram sinais evidentes de sono pra você. Mas já tem um padrão irritativo, fica muito irritada. Então, assim, opa, você já começa a perceber que o padrão de sono que ela mostra pra você não é abrindo a boca, não é acostando a orelha, é ficando um pouco mais irritada. Aí, nessa situação, a gente coloca pra dormir. Última afirmação na tela do Viver Bem. Se o bebê é acostumado a adormecer no colo, será difícil dormir sozinho no berço depois? Eu falo que isso é mito e verdade, mais ou menos. Eu volto realmente a contar, a relembrar a parte do vídeo do Frozen, que, assim, a mãe coloca a criança pra dormir. E, assim, o sono é um momento que a criança tá muito vulnerável. Então, assim, às vezes o problema não é o sono propriamente dito, mas a vulnerabilidade que a criança tem. Então, é um momento excelente pra gente fazer apego. Agora, o que eu falo é o seguinte, a gente não deve colocar manias. O que é mania? Ficar pela casa. Isso volta lá naquele primeiro mês. Lá naquele primeiro mês. Ficar andando pela casa com o menino balançando, botando o menino na bola, isso não. Dormir só quando anda de carro. Dormir só quando anda de carro. Ah, não, vou sair de casa pro menino dormir. Não. Porque vai que um dia não tenha carro. Naquele momento o menino não vai dormir. Então, assim, eu sempre falo, vamos tentar ser mais práticas, vamos tentar fazer com que a maternidade seja mais leve e a gente consiga passar por ela sem grandes problemas. Então, assim, isso aqui é mito. Na verdade, assim, pode dormir sim no colo, pode dormir sim amamentando, e depois você bota no berço e a criança com o passar do tempo lá vai adaptando essa situação. Mitos e verdades que nos ajudaram a entender um pouquinho o tema de hoje. Vamos sentar novamente, doutora, pra gente continuar com os questionamentos, pontuando aí algumas dicas, então, pro nosso telespectador. Há alguma mudança, doutora, no padrão de sono depois dos seis meses? A gente tem ali os primeiros meses que são os de adaptação, da implementação de uma rotina, depois dos seis meses. Como é que muda? Tem. Na verdade, os seis meses a gente começa a introdução alimentar. Então, assim, a gente já tem uma mudança na criança. Então, o sono realmente pode ser um pouco afetado, até porque entre os sete meses aos nove meses, a gente tem uma questão que a criança começa a entender que ela não é mais continuidade da mãe, que a mãe pode ir embora e ela fica desesperada. Então, aí, é nesse momento que, às vezes, acontece o terror noturno que a gente falou, que, na verdade, não é pesadelo. É realmente a criança estar dormindo, mas acorda chorando, inconsolável. Então, realmente, tem essa mudança aí dos seis meses. Às vezes, a gente fala assim, ah, não, a criança está super adaptada. Com sete meses, começa a chorar descontroladamente à noite. Então, o que a gente faz para isso? Paciência, acalenta, que ele já vai passar por essa fase. Com quantos meses o bebê já deve dormir a noite toda, doutora? Isso é relativo, Renata. Isso é extremamente relativo. Tem crianças que dormem desde que nascem. Tem crianças que dormem a noite inteira, ali com um mês. E agora, assim, o que eu falo é o seguinte, o que é a noite inteira? Às vezes, você pergunta para a mãe, assim, seu filho dorme a noite inteira? Ela fala assim, dorme. Aí, você pergunta, quantas vezes ela acorda? Três, quatro vezes. Então, assim, ela não dorme a noite inteira. O noite inteira são sonos ininterruptos. O que seria uma noite inteira? De dez horas da noite às seis horas da manhã? Então, isso é muito relativo. Eu falo o seguinte, que a criança tem que ter, pelo menos, dependendo ali dos seis, sete meses, a ter seis horas, sete horas de sono ininterrupto. A gente queria agradecer a sua participação, doutora. Realmente, foram pontos aí esclarecedores, até para a qualidade de vida da mãe, do pai, da família. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigada. Espero que vocês de casa tenham gostado do tema de hoje. Viver bem volta na próxima semana. Aproveite bem o seu final de semana, o seu sábado, o seu domingo. E fica ligadinho com a gente aqui na tela da CIC TV. Tchau, gente. Obrigada. 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 Obrigada.